É tanta vida que me engana, não sei onde foco Já me perguntaram, cadê meu foco? Eu sei mais, coletando um adeus estranho Queria bem mais que vim nessa samba Mas isso, não tô querendo, não Não tô vivendo, só queria mesmo Queria tanto poder até me vacilar Mas o tempo age, então até se esconde E não adianta mesmo que não já respiro Não já respiro Eu tenho uma grande dúvida que me mata constante Será que eu tô ficando bem crítico ou até demais? Será que os outros não evoluíram tanto? Como é que faz? Como é que faz? Eu não sei quem se esconde Mas eu sei que se esconde nessa máscara diária Ou se tá Mas eu tô bem longe Eu só queria mesmo poder aceitar Mas eu tô bem longe É tanta dúvida que não avisa mais girar Mas tem por passar e mais parece que eu tô longe Dos meus objetivos Escagem Sámi Sámi Sújeita Sámi 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL